Salve galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de TOS e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mano hoje a gente vai lá fazer a montagem da ponte, concluir ali algumas partes dela, já estou com os materiais aqui, certo? Estava voltando lá, farmei um pouquinho aqui e a gente conseguiu esse recurso, certo galera? Então vamos lá para a gente poder estar fazendo aí a montagem dela e ver, estou com as armas aqui, para falar a verdade deixa eu pegar uma arma aqui sangrenta, desafiar os inimigos que tem lá. Galera, você está chegando no canal através deste vídeo aí, deste vídeo aqui, na descrição tem a playlist completa, tá? Com todos, vou ver aqui, aqui ó, eu quero testar uma dessas armas aqui, vou testar essa arma aqui, certo? Vou mostrar para vocês aí como é que funciona. Então vamos lá, você está chegando no canal através deste vídeo, na descrição tem a playlist completa aqui deste jogo, tá? Eu ainda vou adicionar muito mais vídeos aí nela, tem bastante conteúdo aí para poder estar trazendo para vocês, certo? E eu vou tentar trazer o quanto antes aqui para vocês as outras partes, entreposto, tem aí também e várias outras dicas interessantes, beleza? Eu sempre vou estar atualizando aí também para vocês, vamos lá. Beleza, saímos aqui, agora ó, e esse ícone que está aparecendo aqui, tá galera? É do evento que está rolando aí, tá? Então esse daqui não é fixo no jogo não, beleza? Essas moedinhas aí, se caso você está vendo esse vídeo aí, não está tendo nenhuma temporada, essas moedinhas aqui são do evento, certo? Para você poder vir aqui na ponte destruída, você vai precisar ter sim a bicicleta e ter a graxa nela aqui, para você poder estar se locomovendo, tá? Beleza? Eu ainda tenho que desbloquear aqui, falar nisso algumas coisas na bicicleta, minha bicicleta está tipo simplesona, desde quando eu iniciei o jogo aí, eu estou com ela aqui. Deixa eu ver se tem uma coisa no porta-malas, não, perfeito, vamos deixar todo o jeito que está e se bora correndo com a bicicletinha, cadê o personagem? Olá! Ah, moleque, vai lá, pedala, mano, pedala! Muito legal, tá? E tem aqui também o cemitério esquecido, que é a área pop do jogo, né? Vou entrar aqui para a gente ver os desafios. Perfeito, chegamos aqui, eu acho que, deixa eu trocar essa daqui para aquela arma... Opa! Aqui, ó, machadão aqui. E, mano, seja aí uma pessoa legal, seja uma pessoa legal, para que a avaliação aí de like no vídeo tapa no joinha, mano. É, garoto, sucesso demais, vai me ajudar aí, deixa seu comentário aí também, beleza? Porque o YouTube, quanto mais avaliações você deixar no vídeo aí, interações você fizer com ele, ele vai falar... Oh, pera aí que esse vídeo aqui está legal, hein? Deixa eu compartilhar para mais pessoas. Faça isso também, compartilhe para mais pessoas, que ajuda o canal a crescer constantemente aí, sucesso demais! Eita, vamos construir aqui, onde finalização. Pera aí, opa, é assim que tudo começa. os filhos da floresta oi ai 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 toma o seu mano tocar uma certa pra vocês ok veneno tóxico toma de nível tem uma garota que ao do glas a bora é nossa bonita sangrando bastante e deixei esse fragmento dele ai diminuir por completo ok certo vamos colocar aqui então outra arma agora de colocar o arco e flecha gostei dessa arma aqui vamos ver como é que vai fazer pra liberar eu trouxe todos os itens aqui eu acho vamos usar esse aqui beleza já trouxe sim tenho todos aqui comigo colocar aqui essas seis rede de reforço tá onde procurar é só você clicar aqui que vai mostrar certinho tá vai precisar aqui da bancada do pedreiro eu vou mostrar pra vocês quando finalizar aqui colocar esses itens aqui eu vou mostrar na base lá pra vocês como é que faz esse recurso a beleza então vamos lá entendido então vamos lá onde procurar a gente coloca aqui todas essas coisas ah depois daqui eu vou lá na base vou mostrar pra vocês era pra te mostrar no início do vídeo né mas o importante é mostrar não deixar o conteúdo faltando se bora eita pega abrir aqui sem querer não vai demorar até chegar eita pega não não peraí que eles tem é ácido é ácido bom eita pega também logo uma super flecha ali ó toma super flecha toma a a moleque ele só deram sorte galera porque opa maluco ele só deram sorte ai porque caraca caraca vamos sair para o mapa aqui não deixa 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 minha vida baixar não tem problema não eu pensei que o efeito dele seria olha eu fiquei descalço seria de ácido entendeu era essa daqui mesmo mosquê ali mas foi bom para mostrar para vocês que atualizou isso daí agora pra nossa mano tem outra parte aqui mano a gente liberou a gente consegue vir até aqui bom trabalho vai ser uma ponte resistente maluco não termina não olha isso agora a gente vai ter que produzir é vai faltar isso vai faltar ferro laminado vou mostrar para vocês eu tenho eu tenho vai faltar fazer pedra também isso aqui cabo de rolamento eu também tenho tá galera então só uma arma aí de dessas dessas aqui já vale a pena tá tem uma moscada ali mas não tem problema não vambora na base lá que vou mostrar para vocês e aqui na base galera você vai precisar desse seguinte recurso aqui tá ó a bigorna de level 3 pode ver que eu já tô fabricando aqui mano coloquei isso aqui que eu tô sem combustível até mudar depois certo e olha aqui o que ela produz tá daqui são os recursos vai precisar tá lingotes de ferro precisa disso e o ferro laminado você precisa disso e para produzir aquele cano lá que ele te colocou eu preciso utilizar esse recurso aqui tá aí para liberar as outras partes você precisa tá evoluindo aí ó certo ok beleza agora aqui também é outra bigorna né perego mesma coisa agora vamos descer lá por isso que eu não enchi minha vida que vai encher aqui na base aqui a vida aqui você vai precisar da dessa daqui ó a bancada de pd do level 2 tá de level 2 dá para você fabricar aqui concreto de construção e o concreto do construtor beleza demora 30 minutos aí para captar qualquer um desse daqui ó tipo de materiais raros ó é um ingrediente para fazer concreto você coloca aqui onde procurar também ele mostra aqui ó quebra vento terra chamuscada e buraco da desolação beleza você encontra esses materiais aí todas as áreas lá de pedra ok e aqui a gente também produz na mesa de plana é plana né é a mesa de tauba aqui tá e de level 2 tá vendo vai precisar aqui fazer as taubas primeiro depois vai precisar da lixa a lixa é muito tranquilo também a gente tá conseguindo tá só clicar aqui ele vai mostrar para você aqui onde vai conseguir ó cercanas da floresta nas partes ali de calcário tá também tem essa chance editada no pano beleza então são esses aí os recursos que você vai precisar para poder tá fazendo ali montando aquelas partes ali da ponte que eu mostrei ali certo agora a gente vai ter que concluir vou deixar fazendo mais pedras dessas daqui por enquanto até colocar mais aqui deixa ver se tem é vamos colocar mais aqui ó vou deixar produzindo aí algumas taubas beleza galera então é isso se você gostou e deixe sua base no vídeo que é muito importante tá nesse momento engajamento aí do canal caraca tem que farmar um pouco lá galera tem que farmar bastante certo deixa eu tirar essas coisas daqui mano porque é mano tem que farmar tá triste tá triste tá triste beleza galera então tamo junto um grande braço e fui e aí e aí e aí e aí e aí